Música Unidade 3, o território brasileiro, características gerais e econômicas. Aula 11.2, Conteúdo, principais fontes de energia no mundo e no Brasil. Música Habilidade, identificar quais os tipos de energia existentes ao redor do mundo, analisando as características da produção de energia no Brasil, a partir do uso das hidroelétricas, petróleo, carvão mineral e usinas nucleares. Olá, boa tarde a todos os alunos, boa tarde a todos os professores presenciais. Estamos aqui mais uma tarde para verificarmos aí os nossos estudos da geografia. E nesse momento nós iremos estudar sobre fontes de energia. Mas antes disso nós iremos relembrar o que nós estudamos na primeira aula. Na nossa revisão, vocês vão verificar aí o que estudaram, né? Sobre as divisões regionais do Brasil. Onde a gente verificou aí essa divisão regional, que ela vai ser caracterizada por ser aí a regionalização oficial, feita aí pelo IBGE, não é mesmo? Então, essa regionalização oficial, né? Que foi feita aí pelo IBGE. É, por isso que ela vai ser a oficial, porque foi feita por um órgão, tá certo? Agora, nós vamos ver essa divisão. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. É, assim a gente observa essa regionalização somente para relembrar. Sendo formado aí por cinco regiões, tá? Outro tipo de regionalização em que nós estudamos, né? Vai ser aí a região que vai ser formada aí pelos quatro Brasis, né? Tendo essa divisão, foi feita por Milton Santos, tá certo? Então, a gente verifica essa regionalização, que já vai pegar aí os aspectos da Amazônia. A gente verifica que existe diferença, somente alguns estados. Tocantins não vai fazer parte. O Nordeste, a gente vai verificar aí todos os estados da região Nordeste, assim como da Oficial. No Centro-Oeste, vai estar incluído aqui, ó, Tocantins. E na Concentrada, já vai pegar aí a Sudeste e Sul, que fazem parte da Oficial. E também nós estudamos aí sobre, né? A outra regionalização que vai ser a Geoeconômica, né? Que foi feito aí pelo Pedro Geiger, né? Então, a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, que já vai ter esses aspectos econômicos, né? E também naturais. Então, são vários aspectos que ele observou e dividiu. Mas a gente verifica que essas divisões, elas não serão aí de acordo com... Os limites dos estados, né? A gente verifica que isso não ocorre. Então, nós temos aí essa regionalização que vai dividir em três regiões. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, caracterizando as regiões geoeconômicas. Tá certo, gente? Então, a partir dessa nossa revisão, vamos para o nosso desafio do dia. Analise a charge e responda. Eu quero que vocês observem essa imagem aí. Existem, né? Vários aparelhos eletrônicos e todos eles estão ligados. E isso é um programa sobre conservação de energia. Qual a contradição presente na charge? Que relação pode ser feita entre a charge, os países desenvolvidos e hoje em desenvolvimento? Então, essa charge é para vocês analisarem e me falarem o que vocês acham, o que era a opinião de vocês na interatividade final. Então, gente, na nossa aula de hoje, nós iremos estudar sobre fontes de energia, tá? Tanto em aspecto mundial quanto aqui no Brasil, tá certo? Agora, fontes de energia são as fontes em que são retiradas para produzir energia, né? Sabemos que o Sol é uma fonte de energia, assim como existem vários outros que vão fazer para a gente aí essas fontes surgirem, tá certo? Que é o que nós iremos estudar. Agora, com o passar aí do tempo, ocorreu o processo de industrialização ao redor do mundo, né? E vários países, eles começam a se industrializar com a Revolução Industrial. E as indústrias, gente, são aí os pontos em que mais precisam de energia, tá? E, consequentemente, são os países que vão mais utilizar essas fontes de energia, tá? Então, os países desenvolvidos, eles são grandes consumidores de energia, tá? Agora, nós iremos ver qual que vai ser a diferença dessas fontes de energia renováveis e das fontes de energia não renováveis. O nome já fala para a gente, né? Os fontes de energia renováveis, eles não irão se esgotar. Porque, de uma certa forma, eles vão se renovando, vêm através da própria natureza. O exemplo de fontes de energia renováveis, nós teremos aí a energia solar, né? Que vem aí através do sol. Pode ser uma fonte de energia hidráulica, que são aí através das usinas hidrelétricas. A biomassa ou biocombustível, que vem através das vegetações. Principalmente aí as plantas oleaginosas, que são as plantas que têm bastante óleo, produz bastante óleo. Também poderemos verificar aí a energia eólica. A energia eólica vem através dos ventos e outros tipos de energias renováveis em que nós iremos estudar. Além das fontes de energia renováveis, também teremos as não renováveis. O nome já fala que não se renovam, levam milhões e milhões de anos para se produzirem. Então, as fontes de energia não renováveis existem em quantidade ilimitada no planeta. Se não utilizar de forma correta, um dia vai se esgotar, tá? Agora, nós temos aí os combustíveis fósseis e a energia nuclear. Infelizmente, esse tipo de fonte de energia não renovável são as mais poluentes. Agora, os combustíveis fósseis, né? Eles vêm através de três. O primeiro deles vai ser o carvão mineral. O carvão mineral é o mais poluente de todos. Com o tempo, descobriram aí o petróleo, né? Então, antes se utilizavam muito carvão mineral nas indústrias. Com a descoberta do petróleo, começou a se consumir bastante, tá? E além do petróleo, outro combustível fósseis que nós teremos será aí o gás natural, né? Que é menos poluente que o carvão mineral e o petróleo. Além dos combustíveis fósseis, também nós teremos aí a energia nuclear, né? Altamente perigosa. Quando utilizado, aí tem que ser de forma correta, ok, gente? Então, aí nós temos as diferenças, né? Das fontes de energia renováveis e não renováveis. Vamos verificar cada uma delas agora, né? Verificando aí sobre a fonte de energia renovável que nós teremos, que vai ser aí as usinas hidrelétricas. Tá certo? Então, olha só. Vamos observar, né? Que as usinas hidrelétricas, elas vão ser muito importantes. É uma das mais utilizadas hoje em dia. Olha só, a fonte de energia renovável com a energia hidrelétrica, o nome já fala pra gente, vem através da água, das forças das águas. Então, vai utilizar a força das águas dos rios principalmente, ok? Aí vocês observam essas barragens que foram construídas. A primeira imagem é a barragem construída lá na China, que é a maior usina hidrelétrica do planeta, de três gargantas, né? E embaixo nós temos a usina hidrelétrica que foi construída aqui no nosso estado do Amazonas, que é a usina de Balbina, ok? Então, a gente verifica que a energia hidrelétrica, ela vai utilizar a força das águas dos rios e, por isso, que ela vai ser considerada aí não poluente e barata. Mas, infelizmente, né? Nós teremos alguns problemas em relação aí às usinas hidrelétricas, que são aí as suas construções. Por quê? Acaba alagando uma grande área que estiver nesse local. Lembrando que nessas áreas, normalmente, aí existiam rios de planaltos, que são os rios que existem corredeiras, cachoeiras, tá? Então, é alagado uma determinada área, porque está construída uma barragem e acaba aí degradando o meio ambiente, matando a vegetação, os animais. Então, antes de se construir, é necessário se fazer estudos, né? Para verificar, para não degradar tanto. Os maiores produtores de energia hidrelétrica estará aí, principalmente na China, como eu falei a vocês, que tem a usina de Três Gargantas, né? Que mais produz energia atualmente. Seguido do Brasil, do Canadá também, que é um grande produtor de usinas, dessas usinas hidrelétricas. Por quê? Porque também lá existem grande quantidade de rios. Na Venezuela, a Rússia e também os Estados Unidos. Então, esses países são grandes produtores de hidreletricidade, tá? China, Brasil, Canadá, Venezuela, Rússia e os Estados Unidos. Agora, como é que a gente verifica as características da energia hidrelétrica aqui no Brasil? No Brasil, gente, vai ser a principal fonte de energia, tá? Que vai ser utilizada para produzir eletricidade no país. Cerca de 90% do que é produzido em relação à eletricidade aqui no Brasil vem através das energias hidrelétricas, das usinas que são construídas aí pelos rios. Quando nós estudamos sobre as bacias hidrográficas, eu comentei com vocês essas construções aí sobre as usinas hidrelétricas. Agora, as principais hidrelétricas no Brasil, nós teremos aí no rio Paraná, que é a usina de Itaipu, com a capacidade de produção de energia de 14 megawatts. E também nós teremos a de Tucuruí, né? Aí que vai vir através do rio Tocantins, com uma capacidade de 8.370 megawatts. A usina de Itaipu, gente, é uma usina binacional que serve tanto para o Paraguai quanto para o Brasil, tá? Agora, a energia produzida da de Itaipu vai principalmente aí para as regiões sul e sudeste do Brasil, ok? E a de Tucuruí, ela vai ficar principalmente aqui na região norte, tá chegando aí linhas de transmissão aqui para o Amazonas também com a usina de Tucuruí. Agora, outra fonte de energia também que nós estudaremos, né? Vai ser aqui a energia solar, né? A energia solar, o nome já fala, que vem através do Sol. Agora, como é que a gente verifica, né? Como é que é produzido essa energia através do Sol? Olha só, a energia solar, ela também é considerada aí uma fonte de energia renovável. E essa captação, ela vem através do quê? Da luz do Sol, que vai ser captada por células fotovoltaicas, tá? Agora, vai ser uma ótima opção para áreas rurais esse tipo de energia solar. E nas cidades também. Porém, infelizmente, o que ainda não desenvolveu tanto esse tipo de energia solar é porque é muito caro, tá? Essas células fotovoltaicas. Mas, se fosse utilizado aí, com certeza, em regiões onde tem grande quantidade aí de incidência solar, por exemplo, os países que estão aqui na zona tropical, nós somos exemplo disso. Lógico que existem períodos, né? Em que teremos aí grande quantidade de luz solar e outro do tempo chuvoso. Mas já ajudaria bastante, né? Então, as fontes de energia renováveis, uma delas é a energia solar, que também ajuda nesse processo de desenvolvimento. E outra opção para utilização de energia. Além da energia solar, outra fonte de energia, né? Que é considerada renovável, serão aqui as eólicas, né? Essa fonte de energia, gente, vem através do quê? Através do vento. Aqui vocês observam essa imagem, né? Que mostra pra gente como se fosse um catavento. Isso aí é enorme, é muito alto, tá? Com essas três palhetas aí, que giram, captando a energia que vem através do vento. Com a força dos ventos. Muito utilizado aí em áreas litorâneas, tá certo? Olha só. Outras fontes de energia renováveis aí, vai ser a energia eólica, tá? A energia eólica vem através do quê? Através do vento, tá? Que é o movimento das massas de ar. Lembra quando também nós estudamos sobre massas de ar? Que as massas de ar são os ventos, né? Que ocorrem. Então, a energia eólica, gente, ela é ideal para as áreas litorâneas. Aqui no Nordeste Brasileiro, no Sul do Brasil, na região Sudeste, eles utilizam bastante, né? Mas tem que colocar aí vários pra produção de energia. Porque ainda capta pouco em relação aí às usinas hidrelétricas, tá? Então, a energia eólica é outra fonte de energia renovável. Utilizado aí com o movimento das massas de ar, que são os ventos. Ideal para áreas litorâneas, tá? Além da energia eólica, outra fonte de energia que nós iremos verificar que também é considerada renovável são os biocombustíveis, que vem através do quê? Através da vegetação. Então, olha só. Os biocombustíveis, gente, eles são aí os derivados da biomassa. Agora, é também considerada uma fonte de energia renovável, por quê? Porque a gente consegue plantar, né? E aí eles nascem. Então, leva um tempo para nós termos esse tipo de fonte de energia. Mas é considerado o quê? Renovável. Porque se renova, a gente está plantando. Então, a gente vai obter. Então, os biocombustíveis são aí os derivados da biomassa. Exemplos, né? Dos biocombustíveis. A cana-de-açúcar, que coloca para a gente, acaba formando, produzindo para a gente o etanol, né? Então, a cana-de-açúcar, ela é muito importante com o etanol, que é o álcool, como a gente conhece. As plantas oleaginosas são as plantas em que tem grande quantidade de óleo, como o girassol, né? Também a madeira, que também ajuda na produção desses biocombustíveis. Os mais utilizados vai ser aí o etanol e o biodiesel. Então, são considerados aí fontes de energia renováveis, os biocombustíveis. E como é que a gente verifica os biocombustíveis aqui no Brasil? Recentemente foram implantadas aqui no Brasil esses estudos, né? O Brasil foi um dos primeiros países a produzir energia como o álcool, tá? Para outros países, não é muito útil aí o álcool que vem através dos biocombustíveis e o etanol, porque a gasolina para eles é bem mais barata do que a gente paga aqui. Hoje em dia a gente está pagando 4 reais o litro, né? Então, é um problema para a gente. Mas para outros países, eles acabam não implantando esse tipo de biocombustível, por enquanto, né? Porque ainda existe o petróleo, tá? Que produz a gasolina, né? E o diesel. Então, para esses países, por enquanto, ainda não é tão necessário não, tá? Mas aqui no Brasil, a gente vai precisar por quê? Por causa do preço, né? Que deveria ser bem mais barato, mas acaba se tornando também caro. Então, recentemente foram implantadas aqui no Brasil, foram originados de produtos vegetais, como a cana-de-açúcar que nós observamos, né? Então, aqui no Brasil, nós teremos aí o etanol, que produz o álcool, né? O biogás e o biodiesel. São todos biocombustíveis considerados fontes de energia renováveis, porque vem através da vegetação. Então, estão se renovando. Agora, também, outra fonte de energia renovável que nós teremos serão aí as geotérmicas. E o que são as geotérmicas? Vocês estão vendo aqui, né? Essas fumaças saindo do solo, ok? Então, essa fumaça que está saindo do solo é o calor do planeta, né? De dentro do planeta, que também conseguiram verificar aí, né? Para retirar e gerar fontes de energia. Então, por isso que é considerado renovável, porque vem através da própria natureza e é constante, tá? Então, olha só. A geotérmica, gente, ela vai ser caracterizada pelo calor proveniente da Terra. Geotérmica, o que que significa geo, né? Terra. Térmica, temperatura. Então, geotérmica vai ser uma fonte de energia também renovável, porque vai captar o calor, né? Que vem de dentro do planeta. Então, caracterizado pelo calor proveniente da Terra, nós teremos aí os aspectos positivos e negativos da geotérmica. Olha só. Na geotérmica, né? Os aspectos positivos é que a emissão de gases poluentes, ela é quase nula, quase. Não existe aí gases poluentes na geotérmica. Agora, a área para instalação da usina, ela é pequena, não precisa aí de grandes áreas para ser construída a usina geotérmica. E pode abastecer comunidades isoladas, né? Comunidades que possam estar próximo a essa captação de calor que vem da Terra. Também não são todas áreas aí que vai acontecer isso, tá? Somente em algumas. Então, se tiver, utilizam aí a energia geotérmica. Porém, nós teremos alguns aspectos negativos utilizando a geotérmica. O que vai acontecer? Ela vai ser considerada muito cara e pouco rentável. Muito cara por quê? Porque não vai render tanto. Então, por isso que acaba aí se tornando cara. Então, por isso que vai ser aí um aspecto negativo. Agora, o calor perdido, né? Dessa área aí, vai aumentar a temperatura do ambiente. Se não for retirado de forma correta esse calor, ele aumenta a temperatura do ambiente. Porque até mesmo aí nessa área vai produzir esse calor. E, consequentemente, pode ocorrer aí a emissão de ácido sulfídrico, tá? Que em grande quantidade inalada, aí pode intoxicar uma pessoa. Então, a emissão de ácido sulfídrico também vai ser um dos aspectos negativos para a produção dessa energia, né? Que é a geotérmica. Então, vamos verificando aí os nossos estudos, né? Em relação aí à parte das fontes de energia renováveis e não renováveis. Agora, nós iremos verificar outra fonte de energia, né? Que vai ser aí através do carvão mineral. Já vamos passar aí das fontes de energia renováveis para as fontes de energia não renováveis. Então, uma delas vai ser aí o carvão mineral. Então, olha só, gente. O carvão mineral vai vir através dos componentes orgânicos sólidos que foram fossilizados ao longo de milhões de anos. O carvão mineral, gente, ele é retirado da terra, do subsolo. São os componentes orgânicos sólidos que, por um longo período, eles viraram fóssil, né? Milhões e milhões de anos viraram fóssil e hoje se tornaram aí carvão mineral. O carvão mineral, infelizmente, ele é muito poluente, tá? Então, tem que ter uma certa precaução para se utilizar o carvão mineral. E os maiores produtores mundiais do carvão mineral serão China, um dos grandes também causadores da poluição do mundo, né? A China, os Estados Unidos, a União Europeia, que reúne aí vários países da Europa, a Austrália e a Rússia. Então, esses são os grandes produtores mundiais do carvão mineral. China, Estados Unidos, União Europeia, Austrália e Rússia. Mas, professora, aí não apareceu Brasil, porque o Brasil, né? O carvão mineral, ele não vai ser muito bom, não, tá? Ele vai ser mais escasso aqui no nosso país, tá? Então, o carvão mineral, ele vai estar principalmente aí no solo, né? Quando se encontra fóssil, né? Que foi decomposto aí há milhões e milhões de anos atrás. China, Estados Unidos, União Europeia, Austrália e Rússia são os principais produtores mundiais do carvão mineral. Então, olha só, como é que é o carvão mineral aqui no Brasil? No Brasil, gente, está concentrado principalmente lá na região sul. Porém, ele é muito pobre em relação aí ao carvão mineral que é retirado da China, dos Estados Unidos. Vai estar concentrada principalmente em Santa Catarina, tá? No Vale do Tubarão. E também no Rio Grande do Sul, no Vale do Rio Jacuí. Então, o carvão mineral aqui no Brasil, ele não vai ter uma boa qualidade, não. Ele tem uma baixa qualidade, ok? Então, por isso que o Brasil, ele acaba aí não exportando o carvão mineral porque tem baixa qualidade, não é quase utilizado. Então, tem que importar de outros países, como a China, né? Como os Estados Unidos, 60% do que consome, tá? Porque não consegue produzir o suficiente para mandar aqui para todo o território brasileiro. Tem que acabar importando essa fonte de energia, que é o carvão mineral, de outros países, mais de 50%, tá? Outra fonte de energia não renovável, em que nós iremos estudar, acabamos de verificar aí o carvão mineral, que é um combustível fóssil. Outro combustível fóssil é o petróleo. O petróleo, gente, ele, né? Vai ter a sua origem aí também no solo, assim como o carvão mineral. Só que vai ser de uma parte líquida, tá? Então, o petróleo vai ser também através dos fósseis que entraram em decomposição. Então, ocorreu aí a decomposição de matéria orgânica durante milhões de anos, no fundo dos oceanos, no fundo aí de mares e até mesmo lagos. E até pode encontrar também em continente o petróleo. Imagina você encontrar o petróleo aí no seu terreno, nas suas terras. Vai ficar aí bastante rico, né? Então, o petróleo, ele vai ser, ele vai produzir vários produtos que a gente utiliza bastante, né? Por exemplo, plástico, borrachas sintéticas, fertilizantes, inseticidas, pesticidas, automóveis, alguns medicamentos e vários produtos químicos. Então, o petróleo, gente, ele não vai servir somente para automóveis, não. Vai servir aí para produzir vários produtos. Então, a gente acaba se tornando meio que dependente do petróleo, tá? Mas a gente tem que verificar que se não utilizar de forma correta, um dia ele vai acabar. Mas não agora, ok? Aí, alguns tempinhos. E os principais produtores mundiais do petróleo, que são países aí bastante desenvolvidos, ricos, né? Vai ser a Arábia Saudita, no Oriente Médio, a Rússia, no continente asiático, os Estados Unidos, a China e o Irã, tá? Então, são os maiores produtores mundiais do petróleo, que vocês observam aí, né? Que podem ser retirados no meio do oceano, através aí das petrolíferas ou até mesmo no continente. São várias formas em que pode se extrair o petróleo. E o petróleo aqui no Brasil, né? Ele vai ser responsável por cerca de 38% do consumo nacional de energia. Hoje, é quase todo produzido internamente, né? A partir da camada do pré-sal. Mas mesmo o Brasil conseguindo produzir quase aí para o nosso consumo nacional, infelizmente, acaba se tornando caro. Mas aí, veio por causa de outros fatores políticos, né? Vocês podem observar essa imagem, que é a produção no pré-sal. O Brasil foi o país, o primeiro país a encontrar petróleo na camada pré-sal, em que vocês podem observar. Nós temos aí a profundidade do oceano, né? Que chega aí a zero nível da superfície do mar, que vocês observam. Chegando aí até 2140 metros, aproximadamente. Depois do oceano, nós temos a camada pós-sal, né? Também tem a camada de sal, em que vocês observam. Isso aí é a parte da geologia do nosso planeta. Que chega de 2140 até 3.500 metros. E já na parte da camada do pré-sal, né? Vai estar aí em torno de 5.500 metros abaixo do nível do mar. Então, a gente observa aqui a camada do pré-sal. Nessa área aí foram encontrados aí reservas de petróleo, tá? Então, isso acaba aí ajudando ao Brasil a se desenvolver mais, né? Mas, infelizmente, ainda não está acontecendo isso não, ok? Agora, quais serão as principais áreas produtoras de petróleo no Brasil? Em que a gente pode observar também aí no mapa, tá? Em vermelho e azul. Então, são as áreas em que vão se extrair petróleo. E também a parte do gás natural. Olha só. Áreas de plataforma continental. A principal, a que extrai mais aqui do território brasileiro, vai ser a bacia de campos. Localizado no Rio de Janeiro. Além da bacia de campos, as bacias no Nordeste. Que pega aí Sergipe e Alagoas. E do Rio Grande do Norte, que vai ser a segunda maior produtora do país. Só vai perder para a bacia de campos, no Rio de Janeiro. Também a parte do recôncavo baiano. A bacia do Espírito Santo. E aqui nós teremos a bacia sedimentar amazônica. Aqui no Amazonas. Que se extrai principalmente aí o gás natural. Então, essas são as principais áreas produtoras de petróleo no Brasil. Falando em gás natural, vamos verificar aí outro combustível fóssil, que é considerado uma fonte de energia não renovável. Então, o gás natural, geralmente, ele vai ser extraído de forma conjunta ao petróleo. É um gás que se forma quando se teve aí a formação do petróleo, né? Que é a decomposição de matéria orgânica. Vai ser o menos poluente dos combustíveis fósseis, ok? Entre o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. O menos poluente vai ser o gás natural. Agora, para que que o gás natural, ele vai ser utilizado? O gás natural, gente, ele é utilizado para abastecimento de indústrias e usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas também, elas produzem energia, assim como as usinas hidrelétricas. Mas as usinas hidrelétricas vêm da água dos rios e as termoelétricas vêm através dos combustíveis fósseis. Pode vir através do gás natural, do petróleo ou do carvão mineral, dependendo aí do que a termoelétrica ela utiliza. Então, além das usinas termoelétricas, combustíveis automotores também vai servir e também para o gás de cozinha. Principais produtores mundiais, nós teremos aí a Rússia, né? Que entrou até em conflito com a Ucrânia, onde na região da Crimeia, que teve o conflito, tem grande aí quantidade de gás natural. Além da Rússia, também o Irã, o Catar, Turcomenistão e a Arábia Saudita são grandes produtores mundiais de gás natural. Irã, Catar, Turcomenistão, Arábia Saudita estão na parte do Oriente Médio, localizado aí na Ásia. Agora, o gás natural aqui no Brasil, como é que ocorre? E ele vai ser responsável por quase 10% do consumo nacional de energia. E boa parte do que se é utilizado aqui no Brasil é importado da Bolívia, mais de 50%. Então, em torno de 60% é importado da Bolívia. Então, criou aí um vínculo do gasoduto Brasil-Bolívia, que ficou conhecido como gás de bol. Principalmente aí no ano de 1999. E outra fonte de energia não renovável que nós iremos verificar aí vai ser a energia nuclear. Então, a energia nuclear, gente, como é que a gente observa? Esse tipo de fonte de energia vem através de fontes primárias radioativas. É uma química aí que nós temos através do urânio, ou do plutânio, ou do tório, tá? Então, a energia nuclear, ela vai vir através dessas fontes primárias radioativas. E os maiores produtores dessa energia nuclear serão aí os Estados Unidos, a França, o Japão e a Rússia. Nós temos que ter um certo cuidado aí em relação à utilização da energia nuclear, porque ela é altamente radioativa, tá? E aqui no Brasil, a energia nuclear não é muito utilizada, até porque nós utilizamos mais do que as usinas hidroelétricas e as termoelétricas. Mas foram construídas lá no estado do Rio de Janeiro, né? Foi criado o programa nuclear brasileiro no ano de 1960. E em 1981 foi construída Angra 1, tá? Aí na cidade de Angra dos Reis, Grã-Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E em 2000 foi aí construída e está em funcionamento o Angra 2. E também existe o Angra 3, mas ainda não está em funcionamento. Bom, professora, os alunos responderam, né? Com relação ali ao primeiro desafio, quais características da nossa região que você consegue reconhecer. Os meninos lá comentaram, né? Com relação ao que eles reconhecem como sendo aqui na nossa região. Podia falar um monte de coisa, né? Podia falar da questão da floresta, a floresta equatorial, o clima tropical, equatorial. Vai ter, verificar a floresta densa, a população. Enfim, você poderia colocar qualquer característica que você mesmo identificasse, né? Na segunda. E já no segundo desafio, né? Como o aluno falou, falou perfeitamente aí, né? Sobre, mostrando pra gente que é um programa sobre conservação de energia. E vai ter essa contradição de quê? De que, se está falando de conservação de energia, tem que utilizar aí o menor possível. Mas aí já mostra vários instrumentos ligados, né? Os produtos aí que a gente observa, gastando energia à toa. Então, a gente verifica que também, em relação aos países desenvolvidos e em desenvolvimento, desenvolvimentos desenvolvidos, eles têm mais recursos, mais tecnologias. E muitas das vezes, eles utilizam ainda mais essa quantidade de energia exorbitante, né? Enquanto outros países não têm nada, ok? Então, quero agradecer muito a participação de Anori 14, que estiveram conosco. Amanhã será a nossa terceira avaliação da unidade 3, tá certo? Boa tarde a vocês. Boa tarde a professor Jefferson. Boa tarde, professora Ludmilla. Boa tarde a todos os alunos aí de Anori 14. Boa tarde, professor. Amanhã, revisão e avaliação da unidade 3. Está quase acabando. Até amanhã.